Quem não lembra do escândalo do PAP? Quer dizer, hoje chama-se PCPR, na época PAP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Quem não lembra dos auxiliares de Monsanta expostos na mídia? O TCE, Tribunal de Contas, foi implacável até então. Nomes como Carbureto, Cabilouro, Manin Rego, Ruberval Isidro, Paulo Torres, Gil Borges e muitos outros de que você nunca mais ouviu falar, foram parar na crônica policial. Quer dizer, deixaram a página política direto para a página de polícia. Tudo por conta de auditoria do TCE. Jovens auditores recém-contratados visitaram dezenas de municípios. Eles viram de perto as irregularidades. Eles anotaram, fotografaram, colheram depoimentos. Fizeram um trabalho investigativo de grande responsabilidade. Seu relatório virou manchete em todos os jornais. Obteve repercussão, inclusive, a nível nacional. Monsanta era tratado como mão suja pelos seus adversários do PT e do PFL. Hoje, DEM. Hoje, Juntos. Tudo isso se passou numa época distante. Outras irregularidades apareceram. O governador foi implicado nas denúncias. Seus familiares também foram implicados. Seus amigos igualmente implicados. Seus auxiliares do mesmo jeito. O caso foi remetido para a Polícia Federal, que transformou em inquérito e encaminhou conclusões à Procuradoria-Geral da República. O que aconteceu depois? Ninguém foi punido. Mas, pelo menos, o TCE fez a sua parte. De acordo com deputados da oposição, hoje isso não acontece mais. Pelo bem de quê e de quem? Por que o TCE silencia diante de notórios desmandos? Por que seus auditores, que continuam jovens, ingressaram nesta zona de conforto e letargia que a maioria da população não compreende? Quem pode responder, infelizmente, prefere ficar calado. Por quanto tempo mais?